Tica Vai, vai Tica 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 Ciao Tica Tica então eu lhes mando para fazer isso então eu estou lá para fazer tudo bem então eu lhes dando a pena depois eu coloco de bolo para uma coisa e colocou para fazer isso então eu lhes percebiu que eles me perdiam eu vou fazer isso mas eu lhes deixei quando eu vou para fazer isso e eu vou fazer isso quando eu coloco E aí E aí Eu estava muito tão longe de hoje. Depois, eu tenho um prédio para fazer isso. Por isso, eu estou em uma casa, porque os pais estavam em casa. Depois de amanhã os seus pésos, eu coloquei as roupas de novo. Eu coloquei o uso para o sol. Eu coloquei o uso do sol. Eu coloquei em cima de outra. Eu coloquei as roupas de novo. Eu coloquei o sol do Sol. Ele rogou muito bom. eu vou fazer isso o dia do dia o dia do dia o dia do dia o dia a vida o dia o dia Cheiro da Riu! 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 Next day, we have been getting a good evening. I said to myself, let's go and get lunch. You can see that, we have also got a black wood. When we are going to the temple, 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 and we have sent a fuji room for people, I had to watch and I said to myself. He has been singing for you. We have been singing for the temple, singing for the temple. In order for a temple, you have to do everything in the temple. You have to sing the temple. Yes! We are so proud, because... One thing that I am so proud is for you... I am so proud o 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